MÚSICA 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 Ae, a pessoa, a pessoa, o pessoal tá lá em cima, tá lá em cima dessa pista, caindo pra nós, por exemplo, ele. Pelo colocado, é o grupo da categoria, é o grupo da categoria. Ae, a pessoa, 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 a 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL